Item 21, processo 48.500, 20, 71, 2012, 84. Recurso administrativo interposto pela Cooperativa de Eletricidade de Carvatal, em face do AI 80 de 2003, lavrado pela SFF, que aplicou penalidade mútua por ter a recorrente descumprido o disposto no item 6.2 do Manual de Contabilidade do Setor Elétrico, em frente ao envio de informações para os estabelecidos. Diretor-Lator, doutor Edvaldo Santana. Bom, vou resumir o relatório. A Sergrau foi notificada pela SFF por ter deixado de enviar tempestivamente o balancete mensal padronizado com a exigência do Manual de Contabilidade do Setor Elétrico. Após a manifestação da empresa, em abril, a SFF emitiu a AI com multa de R$ 6.000. No meio de carta, a Sergrau apresentou recursos requerendo o acolhimento integral, de modo a obter reconsideração da decisão da área de fiscalização. A SFF, em juiz de reconsideração, acrescentou que o recurso formulado era intempestivo, processo foi amendo distribuído em 14 de outubro ao relatório. Procuradoria. Procuradoria examinou a manifestação da SFF e constatou que, de fato, o recurso é intempestivo e opina, portanto, pelo não conhecimento. Bom, o recurso deveria ser apresentado dia 13 de setembro, dado que foi recebido a AI dia 3 de setembro, a cooperativa só apresentou dia 16 de setembro, segunda-feira, portanto, intempestivo. Também não encaminhou por fax anteriormente. Nessas circunstâncias, como não houve legalidade, a empresa teve direito à ampla defesa, ao contraditório, também não vejo argumentos para analisar o mérito do assunto. do exposto, com base nos autos do processo, voto por não conhecer o recurso formulado pela CERGRAU, ante a intempestividade verificada, mantendo na íntegra o AI da SFF, que aplicou a penalidade de multa de R$ 6 mil, que deverá ser atualizado no sistema da legislação vigente. É o voto. Em discussão. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu por não conhecer o recurso formulado pela cooperativa de eletricidade, de grava tal, CERGRAU, ante a intempestividade verificada, mantendo a multa aplicada pelo AI 080-2003 da SFF, que aplicou a penalidade no valor de R$ 6 mil. que pareça o rei. Que isso. Que isso.